Olá, tudo bem com você? Eu gostaria de compartilhar a Palavra de Deus e está em Mateus 7, verso 24, 26 e 27 e diz Todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, será comparado ao homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram contra aquela casa e caiu e foi grande a sua queda A nossa primeira casa foi um desastre, corredor comprido parecia um hospital E o Sérgio muito otimista disse, vamos encher de quadro e virou uma galeria de tão grande que era A cor externa inspirava uma salada de fruta Ah, vai lá em casa, qual? Aquela mamão papaya? Não, a laranja baiana Enfim, Jesus conta a história de dois homens e seus esforços na construção de suas casas A um homem Jesus chama de cuidadoso, sensato, pois esse construiu sua casa sobre a rocha E o outro é chamado de tolo, inconsequente, pois esse construiu sua casa sobre a areia Ele mostra a diferença das duas construções, comparando-as com aqueles que ouvem e praticam a sua palavra E daqueles que a ouvem e nada fazem Como a minha casa, a questão dessas duas construções não está na beleza, na divisão dos cômodos, na cor da pintura Mas está no alicerce, no fundamento Pontos semelhantes entre esses dois homens Ambos construíram uma casa Sobre ambas as casas vieram os ventos e chuvas E ambos enfrentaram adversidades e tempestades Os pontos diferentes Praticar e ouvir a palavra de Deus Jesus sempre após o ensinamento remetia seu ouvinte a uma ação prática Qualquer pessoa que ouve as palavras de Jesus e não a pratica é tola A palavra usada para ouvir é traduzida como obedecer Porque a palavra tem poder de mudança, de transformação Portanto, ela não pode ficar somente na mente Mas descer ao coração e causar diferença A fé, Romano diz, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus A segunda diferença, a escolha do lugar O primeiro escolheu a areia e o segundo a rocha Um construtor preferiu construir a casa sobre areia Construir a casa sobre areia era mais prática, mais rápido, mais cômodo, mais barata Mas o fundamento era mais frouxo O outro construtor fez sua casa na rocha Mais trabalho, mais investimento, mais tempo Mas, no entanto, o fundamento era sólido A terceira e última diferença, o resultado Sobre ambas as casas caem a chuva, sopram os ventos e batem os rios Jesus mostra que ambos os construtores passaram pelo mesmo problema A que foi construída sobre a rocha fica firme A que foi edificada sobre areia desmoronou Jesus compara a força de uma tempestade que ameaça a nossa casa Com os momentos de provações da nossa vida Ser cristão não é receber uma pólice de seguro contra as tempestades da vida Ser cristão não é ser poupado dos problemas Ser cristão não nos isenta de dificuldades A diferença entre um ímpio e entre um crente Não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual construímos a nossa vida Ela não está na aparência, na beleza, mas no alicerce Os problemas vêm, as adversidades vêm Mas você tem a certeza de estar sendo guardado pelo Deus Todo-Poderoso Que tem alguém lutando por você e por mim Se quisermos que a nossa família sobreviva às tempestades da vida É necessário que edifiquemos nossa casa sobre a rocha Qual é o fundamento, qual é o alicerce que você está construindo a sua casa? Que Deus nos ajude a alicerçarmos nossa vida em sua palavra Em todo o tempo Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque temos como alicerce a tua palavra E podemos, Deus, construir a nossa vida, a nossa família Na rocha que é o Senhor Jesus Porque sabemos que quando estamos em ti Somos firmados numa rocha inabalável Ajuda-nos, Senhor Em teu nome te pedimos Amém Deus abençoe Uma excelente semana